Nós viemos num evento chamado Trunk or Treat, que é nos porta-malas, assim, docinhos, a fantasia do Ethan. Ele queria ir de tucano, desde que ele foi pro Brasil, ir de tucanos. Nós fizemos uma bainha, né? Muito grande. A gente não encontrou o tamanho dele de tucano, é difícil achar a fantasia de tucano, sabia, Ethan? Difícil achar a fantasia de tucano, porque é difícil. E olha, Zoe. É na cidade vizinha, né? E é realizado pela polícia. Ai, que bonitinhas, olha. Todo mundo, né, Ethan? O pessoal tá adorando a fantasia do tucano. Tucano! Olha a fantasia do menino. Pronto? Obrigada. E olha, é um circo, né? A gente vai dando em fila mesmo. Obrigada. Obrigada, Ethan. Pega lá um que você gosta. Olha lá. Aí, eu tenho aqui propaganda de calha. Vamos lá, pegar? Tá caindo na cara? Tá pinicando? Aí, tipo, tem propaganda de calhas, olha, eles vão descarregando nas calhas. Sensação das crianças. É, escorregando na calha. Põe no buraco, aí. Eita, meu. Já tirou a cabeça. Que tava incomodando. Olha que legal esse carro, velho. Olha o porquinho. Você viu quem é o lobo mau, também, ali? Ah, ali. Você viu? O porquinho e o lobo mau. Aqui, ó. Piscou, nós estamos no outro dia, num outro trunk, trunk and treat. E é num ferro velho. E aí, de noite, aqui é de terror. É, aqui é um ferro velho. Só porque a coisa é desse carro velho. Tem um monte de gente fantasiada. É, mas aqui tem evento de terror, de terror da noite. Agora é pras crianças. E de noite é de susto. E de noite é pros adolescentes. O processo é o mesmo do de ontem. Sai pra passar nos porta-malas, pegando docinhos. E era que nunca é diferente. Ó, que é fechadinho. Entra num lado e sai do outro. Esse é do meio-dia às duas. A gente chegou aqui um pouco da tarde, né? Já tem vários. Um porta-malas fechado, assim. E alguns, ainda tem alguns docinhos. Viemos tarde. E acho que eles não esperavam tanta gente. Porque tem bem mais gente que o de ontem. Na cidade vizinha. Esse aqui tá numa F-150 Lightning, ó. Carro elétrico, tudo ligado nele. TV, os negocinhos de dar susto. Ligada no carro, porque é carro elétrico. Não sei, não tem motor. Ah, é. O cara tá de paragem pra ir. Olha esse aí, ó. Já acabou os doces, mas tá enfeitado. Pega ali, vem. Tá com medo, cara? Pega com a moça. Você viu a boca dele, Ita? Você viu a boca dele, Ita? E a gente tava naquela fila gigante pra entrar. Saiu duas senhoras com duas criancinhas. E ofereceram duas entradas pra passear de trator aqui. Acho que ia pegar uma abóbora lá também. Não sei se ia pegar abóbora. E aí a senhora atual ganhou dois. Tá vendo se as oi pode ir juntas ou não? Senão vai me trazer as oi de volta aqui. Então a senhora atual ganhou de graça na fila. Lembra a mesma vez que a gente fez isso igual? A gente tava saindo de um evento que tinha uns pula-pula e a gente não ia conseguir usar dois? Ou três? Uma coisa assim. Tickets. E a gente deu na fila também. Aí, ó. O destino nos retribuiu com passeio de graça também. Agora esvaziou. Já passou das duas, né? Ah, bem legal. Bem menos docinho do que a outra vez, né? Do de graça de ontem, ó. O de graça de ontem, o item encheu o bolo de chocolate, doce. Mas foi legal porque as crianças adoram isso aí. E ainda vão passear de trator. Mas aí pediu pra sair. Não gostou do trator cheio de feno, palha. E realmente pega uma abóbora. Ah, mamãe. Ah, mamãe. E aí tem vários bagulhinhos pra noite, né? Pra criança da noite, mas adultos. Ó, não pode levar o telefone lá pra dentro, ó. No labirinto do terror. Muitos trabalhadores, né? Muitos. E o fio velho faz a borda aí, ó. Então, é grande lá pra trás? Aí tem um monte de faca de... De posto antigo. Tem uns negócios, sabe? Tem muitos. Aqueles antigos, parados. E tem um helicóptero. Sério? Só que a gente viu de longe. Aí é por isso que demorou. Porque a família tinha ido lá tirar foto. Aí o cara ligou o trator. A menininha que tava com a gente falou. Fulano, você não vai se derrubar a família? Ele falou. Vou, mas é só pra eles virem. Aí quando eles viram que ligou, eles vieram correndo. Eles iam ficar passeando, sabe? Olha lá. Quase nenhum carro mais ali, hein? Tô vendo o nosso carro. Também tô vendo o nosso carro. Sabe o nosso aquecimento queimou lá embaixo, né? Os caras tão olhando em cima agora. Pra arrumar, 3 mil dólares. Pra arrumar. Pra trocar a unidade, 14 mil dólares. E ele aconselha a trocar, porque tem 10 anos de garantia. E se trocar só as peças que estão estragadas pra 3 mil dólares, não tem garantia nenhuma. Ele disse, mostrou as fotos da placa mãe toda enferrujada. De pingar por anos, pingar vazamento em cima da placa mãe. E que não acredita como passou na vistoria isso. Vamos comprar essa casa, tem quanto? 14 mil dólares. Ele tá chegando em cima, você tem que trocar de cima. Mais 14 mil, você chega e trocar de cima. Em cima tá funcionando ainda. Aqui é a máquina de ar-condicionado e de aquecimento junto, né? E trocar lá fora também o ventilador que tá todo enferrujado, ele mostrou. E todos os canos, tudo. Tem vazamento de gás lá embaixo, outros trabalhos lá embaixo. Ele não sabe como passou na vistoria. Todas essas falhas da máquina lá de baixo. Porque ele mostrou que tá enferrujado há de muito tempo vazando na placa mãe, né? Ai, meu Deus do céu. Pra não dar pra financiar. E eu quero vender essa casa já. Botar dois ar-condicionado. Se tiver que trocar esse de cima também. Tomara que não. Tá funcionando. A senhora atual falou. Se tiver problema nesse aí, ela tá levando as asas aí. A Olivia no médico, no veterinário. Se tiver problema aí, a gente dorme embaixo. A gente não vai trocar. 14 mil, eu nunca imaginei gastar isso no ar-condicionado. Ai, meu Deus do céu. Tem que trocar tudo, inclusive a parte de fora. Esses negócios aqui, ó. Ele olhou de lá, né? Aí, botar tudo novo, né? Tem que trocar os dois a 30 mil dólares. Você tem noção disso? 30 mil dólares com as duas ar-condicionadas. Meu Deus do céu. Essa unidade é do início da casa, de 2007. É comum dar problemas de 10 em 10 anos, 15 em 15 anos, né? É comum ter que dar uma arrumada. Ai, meu Deus do céu. Consigo acreditar que eu vou gastar 14 mil dólares. 14 mil e 800. Quase 15 mil. Uma casa que eu tava querendo vender. Que eu valorizou pra caramba. Meu Deus do céu. Eu sei que essas coisas valorizam a minha casa. Porque a gente põe no anúncio, né? Ar-condicionado trocado em 2023. Aí o cara que compra a casa sabe que não vai trocar por uns 10, 15 anos, pelo menos, né? Resumindo, ele vai trocar todo esse trambolho aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. E lá o bagulhão de fora que eu mostrei. Como é que pode, meu Deus do céu? Meu Deus do céu. Segunda aquecimento da casa, que o primeiro a gente passou no passado e aquecendo, né? E aí... Segunda-feira eles vêm. Então tem mais alguns dias ainda. Eu vou dar uma arrumada nisso aqui, né? É só assim, né? Quando vem alguém, aí eu vou... Tem coisa da mudança aqui, né? Tem a mala lá do papo solto. Os negócios que eram pros anos de teste de brinquedos. Pois eu vejo isso. Já desanimei. Financiei, né? Vai dar, tipo, quase 300 dólares por mês por 5 anos e pouco. 58 meses. Pode pagar antecipado sem multa e tal. Então se vender a casa, tem que pagar, sei que tá isso aí, né? Ai, meu Deus do céu! 14 mil dólares. Nossa, como eu não esperava isso. Eu sabia que poderia dar algum problema. Me arrumar, né? Mas o cara me botou tanta pressão psicológica. Dizendo, ó... Se trocar as peças, porque a pac-mãe tava toda enferrujada. Aí a Carol perguntou assim, ela perguntou, não pode ser uma estratégia pra... sei lá. Eu vou confiar na pessoa, né? Porque ele mostrou a foto da pac-mãe toda enferrujada, de gotejamento, pingando nela há muito tempo. Aí teria que trocar não sei o quê, não sei o quê. Vai uma lista de cor e ia dar 3 mil dólares. 2.980 e pouco. Agora eu posso desligar isso aqui, né? Ele botou... Pra aquecer, pra ligar, né? E em cima não precisa. E ele vai arrumar um negocinho que ele viu lá que tá pingando, vazando. Sem cobrar nada. Incluiu junto, não. Mas já que a gente vai trocar 14 mil dólares, ele incluiu arrumar lá em cima também. E ele disse que em cima demora mais alguns anos, porque força muito menos. Embaixo, onde tu mais tá usando, onde mais tá frio e tal, o calor vai pra cima. Ele disse que em cima ocupa, usa muito menos o equipamento, né? Então, normalmente, ele dura bem mais do que o equipamento de baixo. Bom, segunda-feira eu filmo e mostro pra vocês um pouco aí como é que é essa troca. E como se não bastasse, assim, a troca tá lá na PetSmart, que é 40 minutos daqui, que é onde tem o plano de saúde dos nossos cachorros, né? Que não tem aqui perto, a gente mora meio no meio do nada, né? E aí, inicial de 900 dólares, 875, uma coisa assim. Meu Deus do céu, como assim? A gente paga cento e pouco por mês, cento e dez por mês, no plano de saúde dos dois cachorros. Mas é muito mais pra prevenção, vacinas, visitas duas vezes ao ano, pra checar se tá tudo bem. Então, quando é uma emergência, a gente acaba apagando um monte de coisa que é agora. Vai fazer, se nós vamos encontrar, vai fazer rachias, pra ver se não tem nada entalado. Vai fazer... Exame de sangue, pra ver, assim, né? Alguma coisa dos... Pâncreas. Eu tava vomitando sem parar desde ontem, né? E não tá comendo nada, né? A gente já teve com o Jay que ele comeu um pedaço de balão, de bexiga, sabe? Balão. E ficou entalado. Aí, eles deram alguns remédios. Lá fizeram todos os exames também, pra mim, com o Jay que... E aí viram que tinha, mas viram que, sei lá, se eram balão, quando viram. Mas deram uns remédios pra tentar ajudar a sair, né? E aí saiu. Ele fez um cocuzinho e saiu junto o balão. E aí ele começou a comer de novo, depois de uns dois dias sem comer também. A gente tava lá na Virgínia na época. E agora, qual nível aí? Vai ser pra um cenário da série também, né? Tanto por ela, obviamente, mas financeiramente também, pra não gastar. Porque a mulher já tava falando de possibilidade de cirurgia e alguma coisa assim, né? Ela vai ficar lá o dia inteiro. E aí a gente vai voltar no final do dia pra buscar ela. Foda. Os cachorros tão ficando velhos também, né? O Jay que tá cheio de bolotas no corpo, que a gente fez... Contamos pra vocês, né? Quando nos mudamos da Flórida. A gente fez a biópsia. A gente tinha três bolinhas. A gente foi ver de uma que a gente tinha visto e a mulher já tinha achado outras duas. E aí ela perguntou, você quer fazer só de uma? Porque normalmente de uma já dá certinho. Era 275, mais ou menos, cada uma. Biópsia. A gente fez nas três pra garantir, né? E ela disse que era um benignus. Benigna, benignus, benignus. Tumor benigno. Que vai crescendo. E aí vai crescendo. E ela disse assim chegar num ponto de atrapalhar a caminhada dele. Porque ele tem uma do lado do saquinho, né? Aí ele tem que operar pra tirar. Mas até então... E ele tem mais algumas surgindo, né? Então ele vai ter várias bolinhas. Também tá com 11 anos quase, né, Jake? Tá sentindo saudade da Olivia, carinha? Hum? Olha os pedrinhos brancos, gente. A gente pegou ele tão petitiquinho. Deixa eu ver as bolinhas aí. Deixa eu ver essas bolinhas aí. Deixa eu ver. Aqui do lado do pipizinho tem uma, ó. E ela incomoda, porque ele... E aqui assim tem outra também, ó. Dá pra ver aqui, ó. E aí tá nascendo algumas outras. A mulher tinha tido numa no pescoço. Tá ficando velho, né, cara? O plano de saúde, inclusive, aumentou, né? Porque eles passaram pra terceira idade dos cachorros, né? Ele vai fazer 11 anos. E a Olivia 10, né? Tem um ano a menos. Então... Tão velhinhos, né? A expectativa de vida dos Boston é uma média de 13 anos, né? Alguns vão até 15, 16. Mas o período médio de vida é de uns 13 anos, né? Ele tá começando a ficar mais cansado. Ele adora correr, fazer atividade, brincar. Bobão, tipo brincalhão. Mas ele tem que ficar mais cansadinho, né? Mas é isso, né? Tá ficando velhinho, cara. Vai ver a vida, né, gente? Passando. Eu também tô ficando velho. Daqui a pouco começam a vir as doenças. De velho. Já tem algumas, tipo, preguiça. Ah, gente, é isso, tá? Chega por hoje. Foi um back, back. Um back que eu não esperava de... Pagar mais 260 por mês, mais ou menos, aí. A princípio é isso que vai dar por mês, aí. Paguei uma entrada, mais 260 por 5 anos. De... É uma prestação no carro. No nosso ar-condicionado. É isso. Até outro dia.